E olha só pessoal, o motorista de uma carreta de 59 anos ficou gravemente ferido em mais um acidente aqui na região, viu? Foi ontem à noite na entrada de Ilha Solteira e a gente vê as imagens agora. O motorista perdeu o controle da direção em uma rotatória, invadiu uma área verde e bateu em diversas árvores. A cabine do veículo ficou destruída, o motorista ficou preso às ferragens e os bombeiros precisaram cortar parte da lataria para poder retirá-lo do local. Ainda de acordo com a polícia, o caminhão estaria em alta velocidade. E olha só, o condutor foi transferido para Santa Casa de Aracatuba por conta da gravidade dos ferimentos.